Música Estamos de volta falando sobre qualidade de vida. As ações desenvolvidas em 2013 pelo Programa de Qualidade de Vida do Poder Judiciário, o Provida, foram avaliadas. A pesquisa apontou eficiência do projeto em melhorar a saúde física e emocional dos servidores e principalmente o ambiente de trabalho. Lidar com processos judiciais, solucionar demandas, realizar atendimentos, são algumas das atribuições da auxiliar técnica Ielane Carvalho na 4ª Vara da Fazenda Pública. Com a rotina de trabalho intensa e algumas adversidades pessoais, a servidora acabou ficando com a saúde comprometida. Eu estava assim, não só depressiva, como muito tensa, sentia muitas dores porque eu tenho problema sério de coluna. Eu já fiz uma cirurgia de hérnia de disco. Mas quando Ielane passa por essa porta, a rotina muda. Pelo menos dois dias por semana, a servidora dá uma pausa no expediente para cuidar da mente e do corpo. As oficinas de canto e de alongamento oferecidas pelo Programa de Qualidade de Vida do Poder Judiciário, o Provida, ajudam a devolver o bem-estar físico e emocional. Eu percebi que eu estou mais relaxada, sentindo menos dor. E assim, até o meu humor, o momento de depressão que eu estava passando, me ajudou muito. Hoje eu me sinto mais alegre, mais feliz, mais produtiva e até menos tímida. As ações realizadas pelo Provida durante o ano de 2013 foram avaliadas em pesquisa. 50 servidores que participam das oficinas de yoga, aikido, defesa pessoal, canto, alongamento, além dos que fazem acompanhamentos psicológicos, foram consultados na pesquisa. Os dados obtidos mostraram que eles tiveram melhorias consideráveis na saúde e no desempenho profissional. Nós tínhamos pessoas afastadas do trabalho, com problemas de depressão, com problemas também musculares, de articulações. E nós vimos que depois dessas iniciativas externas e internas, dentro do Poder Judiciário, trouxeram realmente significativos avanços em termos de melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Os servidores que responderam ao questionário apontaram como principais benefícios, gerados pelas oficinas do Provida, o aumento da sensação de bem-estar, da autoestima e da disposição. Também a diminuição do estresse e da frequência de dores e problemas de saúde. O relatório mostrou ainda que a melhoria na qualidade de vida refletiu positivamente no ambiente de trabalho. Os servidores ficaram mais produtivos e melhoraram as relações pessoais. Por outro lado, os custos com assistência médica e psicológica e, principalmente, o índice de afastamento do trabalho foram reduzidos. Uma das coisas que a gente observa no setor de perícia médica do tribunal, não somente lá, como também em outras instituições, como INSS, é que as principais causas de afastamento do trabalho estão relacionadas aos transtornos mentais, relacionados à ansiedade, ao estresse, à depressão, e aos transtornos osteoarticulares, causados pelas lesões de esforço repetitivo. Então, veja que atividades como essa do programa, elas atacam diretamente essas duas frentes, que são as maiores responsáveis pelo afastamento. E se elas diminuem esses índices de afastamento, a produtividade não só individual, mas diminui a quantidade de faltas dentro daquele setor e a produção vai ser muito maior em consequência disso. Com a eficácia comprovada, agora a equipe do Provida quer expandir a iniciativa para todos os servidores do Poder Judiciário. Este ano que o programa se consolidou na Comarca de Natal, nós temos três ações. A primeira, o Medida Justa, que é um projeto que está focado na mudança de comportamento e no emagrecimento do servidor. Então, vamos formar grupos com esse programa. O segundo, a intervenção nas varas do Fórum Miguel Sebra Fagundes, juntamente com os diretores, juízes e servidores, para sensibilizá-los acerca da ideia do programa. E o terceiro, que é a expansão do Provida para todo o Estado do Rio Grande do Norte. E a expansão do Rio Grande 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 do